Estamos muito próximos de batermos os 20 mil inscritos aqui no canal do Professor Leonardo. Então deixe seu like e principalmente compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possíveis, porque nós precisamos fortalecer essa nossa corrente aqui do nosso canal. Vocês sabem que é muito importante o comentário, porque quanto mais pessoas estiverem aqui, mais pessoas vão comentar e assim eu consigo perceber pontos de vista diferentes e fazer análises cada vez mais elaboradas. Eu fiz um vídeo ontem, vou deixar o link aqui na descrição, vai ser o primeiro aqui na descrição, onde nós conseguimos antecipar mais uma análise que foi feita pela grande imprensa. Isso porque com os seus comentários eu consigo perceber, pescar um ponto diferente aqui, uma outra percepção ali e eu consigo embasar assim as minhas análises para fazer cada vez mais análises completas e principalmente antecipando as análises feitas pela grande imprensa. E ontem eu também fiz um comentário sobre as manifestações que ocorreram no dia 30 contra o corte de verbas para o ensino. E não adianta os bolsonaristas quererem vir discutir retórica, semântica das palavras, dizendo que não é corte, é contingenciamento, porque até o momento isso é caracterizado um corte. Vai ser contingenciamento se esse dinheiro acabar sendo revertido, acabar voltando para a educação. Se não voltar, então é considerado um corte. Só que essa demora para que a gente fizesse esse vídeo falando sobre as manifestações do dia 30 acabou sendo muito bom para o canal porque eu consegui fazer uma análise com a poeira já mais baixa, conseguindo prestar atenção em pontos de vista, perspectivas diferentes, colhendo diferentes informações e principalmente eu consegui esperar até um certo ponto, até uma notícia que saiu ontem, melhor dizendo, de um evento que ocorreu no domingo, um evento promovido pelo PT por conta da campanha Lula Livre. E nesse evento que foi noticiado ontem, na segunda-feira, foi dito que a Glaze Hoffman e o Paulo Okamoto, que era o diretor do Instituto Lula, eles disseram que agora é impossível desassociar a imagem de Lula Livre com os protestos que ocorreram em favor da educação. Então o que o PT quer fazer? O PT quer associar, ele quer se apropriar desse movimento em prol da educação e acabar associando ainda mais a imagem da campanha Lula Livre com esses movimentos em favor, em prol da educação. Durante esses movimentos nós tivemos alguns cartazes ali, algumas pessoas falando, clamando por Lula Livre e levantando a campanha Lula Livre. Mas essas são manifestações individuais. Quando você tem uma manifestação desse tamanho, desse calibre, é normal cada pessoa ir lá e falar alguma manifestação, ver um palco, um espaço propício para eles manifestarem os seus próprios interesses ou as suas próprias angústias. Então apesar dessa ser uma manifestação organizada pela esquerda, ela não é uma manifestação da esquerda e não é uma manifestação em favor do Lula Livre, porque é uma manifestação em prol da educação. E a educação é um assunto que está acima da direita e da esquerda. Só que quando o PT quer se apropriar desse movimento e quer fazer desse movimento em prol da educação um movimento também Lula Livre, ele acaba desmoralizando todas as manifestações que ocorrem em favor da educação e acabam mais uma vez servindo apenas para a narrativa de Bolsonaro. No dia 30 eu estive em uma manifestação, eu coloquei, vou deixar o link aqui na descrição, e eu falei lá naquela oportunidade que a manifestação estava mais esvaziada, ela não tinha a mesma quantidade de pessoas que as manifestações do dia 15 tiveram, que também foram manifestações em favor da educação. Isso porque Bolsonaro conseguiu fazer uma retórica de que essas manifestações em favor da educação eram manifestações da esquerda, eram manifestações de esquerdistas, eram manifestações que pregavam Lula Livre. E isso acabou, obviamente, esvaziando todo o movimento e o movimento acabou perdendo um pouquinho de sua força. Porque é óbvio, se eu sou a favor da pauta da educação, mas não simpatizo com o PT e também não simpatizo com a esquerda, se eu tenho a percepção de que esse movimento, de que essa manifestação é uma manifestação da esquerda, eu deixo de ir. A mesma coisa ocorreram com as manifestações do dia 26, que foram manifestações pró-Bolsonaro. Claro, essas manifestações, elas começaram a ter, no seu início, um caráter golpista, um caráter antidemocrático em favor do fechamento do STF, fechamento do Congresso Nacional. O que aconteceu? Pessoas de direita que não são ligadas a essas pautas não foram ao movimento, não foram às manifestações, como, por exemplo, o próprio MBL. Então, isso deixou um movimento mais fraco. Muitas pessoas acabaram falando que eram um povo nas ruas em prol da reforma da Previdência, em prol da reforma administrativa, mas não, eram apenas eleitores de Bolsonaro e isso fez com que o movimento ficasse enfraquecido. E a mesma coisa nós estamos vendo agora com essa movimentação do PT de querer se apropriar desse movimento social. E, é claro, Bolsonaro agora vai ter, de modo legítimo, poder falar e respaldado, lastreado pelo próprio Partido dos Trabalhadores, dizer que essas manifestações em prol da educação são manifestações apenas da esquerda. Ou seja, quem está protestando contra o seu governo são justamente as pessoas da esquerda, são justamente a oposição. E quando você fala que as manifestações são apenas a oposição, você enfraquece, porque mostra que não há uma... que não existe essa insatisfação popular toda contra o governo Bolsonaro, que nós sabemos que existe. Porque se os bolsonaristas aprovassem ou apoiassem essas medidas, que são medidas contrárias à educação, as pautas do dia 26 das manifestações pró-Bolsonaro também iriam incluir o corte ou o contingenciamento, como você queira falar, de verbas para o ensino. Mas isso não ocorreu. No dia 26 nós tivemos manifestações apoiando Bolsonaro e apoiando a reforma da Previdência, a reforma administrativa, o pacote anticrimes e a Operação Lava Jato. Ou seja, nada foi falado com relação ao corte de verbas ou ao contingenciamento, como você queira falar, para o ensino. Por quê? Porque a maioria da população ela não apoia. Claro que você vai ter aqui, ali, um ou outro bolsonarista que apoia, porque acha que é tudo balbúrdia, que é tudo ranto de esquerdista. Mas a maioria deles não apoia isso. A maioria quer um ensino de qualidade e vai contra o ministro Abrão Weintraub. Perceba que ele está praticamente isolado. Mas, quando o PT quer se apropriar disso, ele acaba enfraquecendo o movimento. E o movimento já foi mais fraco. O movimento do dia 30 já foi mais fraco. O impacto dele só ocorreu... As manifestações do dia 30, elas só tiveram um impacto maior do que as manifestações do dia 26, que tiveram impacto nulo, por conta de ações do próprio ministro. Do próprio Abrão Weintraub, que fez aquele vídeo do guarda-chuva, aquele vídeo patético, deu algumas declarações de conflito, ao invés de ter tido uma postura mais política, uma postura mais diplomática, que iria apaziguar. Ele foi bobo, quis ir para o conflito e acabou arrumando problemas para ele mesmo. Disse para os alunos, para pais, funcionários, denunciarem aqueles que estavam endossando, que estavam apoiando as manifestações no site do MEC. Acabou tendo uma ação do Ministério Público contra ele. O Ministério Público deu prazo de sete dias para que ele retirasse esse comunicado, que acaba indo de encontro com os interesses particulares, acaba invadindo a vida privada das pessoas, ou seja, um total desastre. Mas por que os movimentos tiveram impacto? Os movimentos tiveram impacto do dia 30 por conta da própria atuação do ministro. Porque se fosse por conta do próprio movimento, aí o impacto teria sido bem menor. Mas por que o PT quer se apropriar desse movimento? O PT quer se apropriar disso porque o Partido dos Trabalhadores tem uma ideação, tem um projeto hegemônico. Ele quer dominar a esquerda e dominar principalmente a oposição porque o PT quer reinar em absoluto, quer reinar de modo absoluto com a oposição. Porque aí nas eleições, como por exemplo nas eleições de 2022, o PT vai ser o partido mais preeminente da oposição e vai conseguir lançar o candidato da esquerda mais viável para ir ao segundo turno. Então nessa disputa de poder é importante para o PT se apropriar dessas manifestações. Só que o Fernando Haddad, que foi candidato do PT em 2018, se mostrou completamente contrário a isso. E nas palavras do próprio Haddad, que estão na reportagem da Folha de São Paulo, ele fala que o PT não pode se apropriar de um movimento social. E ele faz muito bem. Porque quando o movimento deixa de ser um movimento espontâneo, quando ele começa a ser interpretado ou começa a ser sentido como sendo um movimento de esquerda, como sendo um movimento petista, isso envazia, isso esvazia, isso enfraquece todo o movimento. O movimento vai aos poucos perdendo legitimidade, vai aos poucos perdendo seu impacto, e aí Bolsonaro consegue se blindar, consegue se fortalecer, porque aí ele pode simplesmente usar o argumento, olha, não era a população que está insatisfeita, era apenas a oposição, que é o mesmo argumento que nós estamos utilizando para avaliar o impacto das manifestações do dia 26. Você não pode dizer que aquelas eram manifestações de toda a população, porque eram, na verdade, grupos de bolsonaristas. Então, bolsonaristas, obviamente, vão apoiar o governo. Então você não pode falar que a população inteira quer a reforma da Previdência, não. Apenas um determinado grupo de bolsonaristas quer a reforma da Previdência. E Bolsonaro vai poder utilizar esse mesmo argumento. Ele vai poder dizer, não é toda a população que está contrária ao meu governo. Não é toda a população que está manifestando contra o corte, ou manifestando em favor do ensino. São apenas ali uma meia dúzia de drogados, maconheiros, bagunceiros, vagabundos, preguiçosos, o termo que ele queira usar, que estão protestando contra o governo. E são lá sempre os mesmos, sempre os petistas, cobrando Lula livre. Eles não estão interessados no país, eles só estão interessados nos seus próprios interesses, só estão interessados no Lula. Então, mais uma vez, o PT acaba tentando desmoralizar o movimento por conta desse projeto hegemônico de poder. É um erro estratégico do PT que acaba afetando todo o país. Mas deixe aqui nos comentários. Você concorda com o PT? Você acha que o PT precisa se apropriar desse movimento? Você acha que esse movimento tem que continuar sem o PT? Você acha que esse precisa ser o movimento, virar o movimento Lula livre? Deixe aqui nos comentários. Você sabe o quanto os seus comentários são importantes e relevantes aqui para o canal e também para as minhas análises. Compartilhe esse vídeo com os amigos, considere se inscrever no canal e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.